Oração para Ele se render a você Laroyê Pombagira Maria Mulambo, mulher forte e dominadora, rainha da conquista e da sedução, bela e encantadora. Peço a você que me ajude a ter o meu amor comigo. Tu tens o poder de fazer qualquer um se render a sua beleza, ao seu charme e ao seu encanto. Peço então que faça fulano se render a mim. Peço que faça fulano ceder ao meu amor e se render de vez a mim, para que possamos ficar juntos e nos amarmos. Faça fulano sentir todo o amor e paixão por mim, sentir desejo e tesão, vontade de me beijar e de me amar. Que ele sinta vontade de estar comigo, de falar comigo, sentir meu perfume, ser meu homem e companheiro. Fulano vai sentir uma vontade insuportável de me procurar para me dizer que me ama e que me quer, que quer ficar comigo para sempre. Seu corpo vai estremecer e ele não vai conseguir resistir à vontade de ser meu e somente meu. Fulano vai esquecer de todas as mulheres que já teve e vai ficar cego para todas as que tentarem se aproximar dele. Não conseguirá sentir desejo por nenhuma outra mulher que não seja eu. Só vai ter olhos, amor e desejo por mim, seu nome e somente por mim, para todos sempre. Confio em ti, Rainha Pombagira Maria Mulambo, e por isso te peço que domine a mente, o coração e alma de fulano e o faça se render aos meus encantos. Fulano vai se render a mim, vai vir atrás de mim como uma cobra rastejante, manso e apaixonado, louco por mim e querendo ficar comigo para sempre. Decreto que fulano será meu e somente meu e que vai se render a mim o mais rápido possível. Pelos poderes da Pombagira Maria Mulambo e todas as outras da Falange, com dois olhos te vejo, com três te prendo e te amarro com meu anjo da guarda. Agradeço a Maria Mulambo e todas da Falange por me ajudarem e vou divulgar essa oração para que cada vez que for assistida, mais forte se tornará. Sei que meu pedido já foi atendido e que fulano logo será meu para sempre. Laroyê Pombagira Maria Mulambo, assim seja, assim será e assim está feito. Amém. Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo fazendo uma doação por Pix ou depósito bancário de qualquer valor. As informações estão na descrição do vídeo. Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais.